Olá, crianças, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles e hoje eu vou dar sequência no link do lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá? Eu trouxe duas atividades bem legais para vocês, uma de língua portuguesa e outra de matemática. Vamos começar com a de língua portuguesa? Ó, são as adivinhas, né? Hoje o gênero, a gente vai continuar com as adivinhas que são bem interessantes para as crianças. Vocês vão encontrar sim no link, você pode imprimir, né? E tá usando este, ou você pode tá fazendo no caderno, ou num papelão, onde você preferir. Eu, como sempre, eu amplio para que todas as crianças, né? Possam ter uma visualização bem legal e lembrando, gente, que pode e deve ser adaptado para as crianças com deficiência, com qualquer tipo de deficiência. Inclusive, este cartaz, ele pode ser bem amplo, bem grande, tá? Então, as adivinhas de hoje, o que é, o que é, vão virar, prestem bem atenção, vão virar um jogo da memória. Então, a gente vai ler primeiro, conversar com a criança sobre as as adivinhas e depois recortar para fazer a brincadeira, tá? Vamos ler uma, por exemplo, aqui. O que é, o que é? Que vira a cabeça do homem. O pescoço. Então, aqui já estão as perguntas, as respostas. Perguntas e respostas. Quando você recortar os quadradinhos, eles vão para a mesa, aí a gente vai começar o jogo, tá? E é bem interessante que vocês façam várias vezes, porque aí as crianças vão memorizando as próprias perguntas e as respostas, tá? Então, vamos lá. Vamos para esse aqui. O que é, o que é? Que dorme em pé e anda deitado. Aí a criança vai procurar. Vamos ver se eu vou ter sorte aqui. Uhum. O pé, tá? E a criança, o jogador que acertar, ele vai tirando as peças e vai ganhar quem tiver com mais peças, tá bom? Pratiquem essa atividade com as crianças, que é bem interessante. As crianças gostam muito de adivinhas, tá? E procurem outras. Existem muitas adivinhas. Se você procurar lá na internet, tem bastante. E a mamãe, a vovó, pode lembrar de várias também, tá? Que era uma brincadeira que a gente fazia muito. E agora vamos para a atividade de matemática. Na atividade de matemática, a gente vai trabalhar de novo o provável e o improvável, tá? Isso relacionado com o autocuidado, a gente vai trabalhar a higiene, a proteção contra o Covid-19, né? E para começar, tem o link desse desenho aqui, que é um desenho bem legal da Anne e do Ben. E eles tomando banho, falando sobre higiene, tá muito bonitinho. Então, na sugestão do link para assistir primeiro, para depois a gente fazer essa atividade. Então, você pode fazer duas plaquinhas assim, e aí você vai ler para a criança, né? Você vai ler. No link tá bem desse jeitinho mesmo, eu não mudei nada. Você vai ler para ela, por exemplo. Na verdade, você não vai ler porque são só imagens, tá? É a imagem e aí ela vai responder. Você pode dar a plaquinha na mão dela, ou você pode estar com as plaquinhas e ela aponta, né? Se a criança tiver alguma deficiência, é interessante que ela aponte a plaquinha que você deixe num lugar acessível para ela, tá? Então, aqui tem a figura de duas pessoas sem máscara e uma delas espirra. A probabilidade de elas contraírem o vírus. Então, essa probabilidade existe ou não existe? Aí que você vai comparar. É provável ou é improvável? Tá? Então, todas as figuras você vai mostrar para ela e ela vai perceber. As duas de máscara. É provável ou improvável? Aglomeração. É... Tocar nos olhos ou na boca sem lavar as mãos. É provável ou improvável? Aí você vai explicar bem para ela o que é provável, o que é improvável, né? E você pode ter essas plaquinhas para você brincar com outras coisas. Coisas do dia a dia, em casa, tá? Então, confeccionem. É bem fácil, né? Você pode fazer num papelão. Isso aqui, todo esse material é muito fácil acesso para vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Fiquem em casa. Não saiam. Lavem bem as mãos. Usem máscara, tá? E até o próximo vídeo, gente. Beijo. E até o próximo vídeo, gente.